Abre o YouTube, três pata-choque, hein? Três pata-choque com medo de água de golfinho. Essa vai pro YouTube. Ele tá filmando, filho. Para lá, Cris, pra sair meu vídeo, vai lá. Não pode bater no vídeo. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Firmou? Tira foto agora. Não dá pra tirar foto de perto. Não dá pra tirar foto de perto.